Sábado 22 de setembro, na Praça Verde do Dragão do Mar, Amnésia Showtime, com Léo Jair e Banda. Eu mando os mesmos versos para um bando de garotas. Entra logo! Léo Jair, você e os DJs Greg Donini, Julio Lemos e Guido Maia. Ingressos antecipados na bilheteria virtual. Informações 30331010, Amnésia Showtime, com Léo Jair e Banda. Sábado 22 de setembro, na Praça Verde do Dragão do Mar.